Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os Garotos do Cemitério do Aiden Thomas. Os Garotos do Cemitério é uma publicação de 2021 da Galera Record e tem tradução de Arthur Ramos. Esse livro é uma fantasia em volume único baseada na cultura mexicana. Aqui a gente vai conhecer o Iadriel. Primeira informação, o título do livro é meio autoexplicativo porque o Iadriel mora dentro de um cemitério. Sim, de um cemitério. Ele vive numa comunidade bruxa de origem mexicana nos Estados Unidos. Por ser um garoto trans, ele não foi autorizado a fazer a cerimônia de iniciação dele que seria para receber ele como um bruxo dentro dessa comunidade e para ele começar ali a desenvolver as atividades destinadas aos homens e aos bruxos. Mas ele decide fazer a cerimônia de iniciação, mesmo assim. E o detalhe, sozinho. Após essa cerimônia de iniciação, cada bruxo precisa invocar um espírito. E aí o Iadriel decide invocar o espírito do primo dele. Eles sabem que o primo dele morreu, tá? Eu não vou falar como, isso está na sinopse do livro que o primo dele morreu. Mas vocês vão ter que descobrir como aí, lendo o livro, porque eu acho que é legal a gente descobrir as regras da magia desse livro lendo ele. Então ele sabe que o primo dele morreu. Mas eles já procuraram o corpo, não estão encontrando e não sabem porquê, não sabem quem fez isso. Então o Iadriel pensou, bom, vou invocar aqui o espírito do meu primo, perguntar para ele quem matou ele. Porque além de eu provar para as pessoas que eu sou um bruxo, porque eu consegui fazer minha cerimônia de iniciação, eu vou resolver aí o problema que ninguém está me deixando resolver. Só que aí, gente, ele acaba invocando o espírito errado. Ele invoca o espírito de um garoto chamado Julián, que se recusa a ser mandado para o além. O Julián se recusa a ir embora. E aí eles se decidem ali, ele não manda o Julián embora, porque o Julián também morreu de um jeito muito misterioso. Então ele quer descobrir porquê. E aí na medida que ele vai convivendo ali com o Julián, porque ele não conta para ninguém o que ele fez, os dois vão ali começando a ficar próximos e ele começa assim, a não querer mandar o Julián embora. Então o livro vai seguir aí por essa questão de vai mandar o Julián embora, não vai mandar o Julián embora. E quem matou? O Miguel, primo do Iadriel, e o Julián. E também sobre aí essa questão do Iadriel não ser tão bem aceito assim dentro dessa comunidade, que não sabe e também não se preocupa muito bem como lidar com um garoto trans. É um livro leve, tá? Esse livro é uma grande aventura, mas que ao mesmo tempo também vai abordar coisas importantes sobre e para pessoas trans. O Iadriel Thomas é um homem trans. Uma coisa que me marcou muito nesse livro é como ele aborda a importância do apoio da família e das pessoas que cercam ali essa pessoa. Então assim, essa questão, por exemplo, do nome, tá? Da dificuldade das pessoas em reconhecerem o nome e o gênero no qual a pessoa se reconhece. A família do Iadriel, por exemplo, aqui, ela até apoia muito ele, tá? A mãe do Iadriel, logo quando ele contou para ela que ele se entendia enquanto um garoto, ela deu todo o apoio para que ele pudesse passar por esse processo da melhor forma possível. Mas a mãe dele morreu e o pai dele, por mais que apoie, fica claro que o pai dele não sabe muito como lidar. E aquela história, né, gente, é uma pessoa hétero, numa situação muito confortável ali dele, né? O mundo dele é muito confortável, então assim, ele escolhe, ele não sabe como lidar. E ele meio que, a gente percebe que ele não faz muita questão de aprender. Ele escolhe lidar com essa situação meio que se omitindo. O pai do Iadriel, ele é o líder dessa comunidade bruxa e ele não faz nada quando o Iadriel é impedido de realizar a cerimônia de iniciação como um garoto com os demais garotos, por ser entendido pelos outros membros ali da comunidade como uma menina, que é o gênero no qual ele nasceu, né? O gênero... gênero... sexo biológico, desculpa. Sexo biológico, vamos usar esse termo. Ele não faz nada. As outras pessoas querem... Porque a iniciação das meninas e dos meninos aqui é diferente. As atividades que desempenham dentro dessa comunidade é diferente. E o pai dele escolhe não se posicionar e simplesmente fala, você não vai fazer. Porque eles acham que não é possível. Então assim, é uma omissão por não saber como lidar com essa situação ou por não querer bater de frente ali com a sociedade. Então de certo modo o Enem Thomas está falando coisas que acontecem na nossa sociedade. Aquela história, ficar em cima do muro e se omitir também é se posicionar. Outra coisa, essa questão do nome. A avó dele, em alguns momentos, vai chamar ele de neta e vai usar o nome pelo qual ele foi batizado ali, o nome de menina. Para a avó, o momento em que a avó fala isso, na cabeça dela, ela está sendo carinhosa. E aí o Adriel vai e questiona, não avó, mas sou seu neto. Meu nome é Adriel. No momento em que ele usa o nome que ele serve aqui, o nome proibido. Ela continua teimando. Quando ela teima, ela acha, fica claro a forma como o autor aborda aqui, ela na cabeça dela, ela acha que ela está sendo carinhosa. Só que isso, para o Adriel, é um motivo de muita dor. Porque assim, para ele, é como se a avó dele não enxergasse ele. Ela não está reconhecendo quem ele é. Então assim, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa questão. Se você pode chamar artistas pelo nome artístico deles, o nome artístico pelo qual eles não nasceram, então assim, se você chama a Stephanie Joanne de Lady Gaga, se você chama ela assim só, você aceita esse nome artístico que é te dado dela, de vários outros artistas, tá? Você consegue sim gravar o nome de uma pessoa trans. Você consegue gravar o nome, você consegue chamar ela pelo gênero correto. Não é difícil de esquecer. Na dúvida, gente. Ah, não sei muito como fazer. Na dúvida, uma pergunta bem educada evita que você ofenda as pessoas. Então, pergunta qual é os pronomes, quais são os pronomes? Ou qual o seu nome? Simplesmente, resolver o problema. A pessoa fala o nome dela, você vai usar aquele nome, pronto, acabou. Eu gostei muito da escrita da autora, uma escrita ágil, uma escrita fluida. Ele vai direto ao ponto. E as regras da magia aqui, elas são bem simples. Então, elas bastam pra explicar essa história. É tudo resolvido de uma forma fácil. Então, não tem uma grande mitologia, uma grande construção de mundo que você precisa entender. Isso faz dessa leitura uma leitura muito prazerosa, muito gostosa, muito rápida de fazer e muito divertida. Então, se você não tem costume, tanto assim, de ler muita fantasia, ou se você já é um leitor assíduo de fantasia como eu, e tá procurando um livro aí mais leve, depois, sei lá, de um livro de alta fantasia, de repente, esse livro aqui é uma ótima pedida. Também é muito bom pra quem tá começando a ler o gênero, tá? Porque é uma fantasia, em volume único, aventura. É um livro muito bom pra jovens também. O livro tem uma dinâmica bem simples, tá? Então, basicamente, ele vai entregar aqui o que tá na sinopse, tá? Ele não faz uma promessa muito birabolante. Então, ele cumpre o que ele promete. A sinopse dele não tem spoilers, mas ele vai entregar o que tá ali, tá? Não tem nada muito birabolante. Ele não é um livro que ele propõe muitas coisas e não tenta cumprir. Tudo que ele prometeu pra gente, ele vai entregar. Então, por exemplo, Eu que já leio bastante fantasia, tenho um ritmo de leitura mais rápido, já li muita coisa, adivinhei o que ia acontecer aqui, eu adivinhei o final desse livro, bem no começo dele. E isso, pra mim, não foi um problema, porque, de novo, o que o livro prometeu me entregar, ele me entregou. Então, assim, achei 10 de 10, tá? É um livro muito bom. Então, se você tá procurando aí uma aventura pra poder ler, um livro leve, divertido, engraçado em alguns momentos, tocante em outros, Os Garotos do Cemitério, é uma ótima recomendação pra você. Então, eu vou deixar o link de compra pra quem tiver ficado interessado. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, lembrando que comprando através desses links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a apoiar o meu trabalho sem gastar nenhum valor a mais por isso. Então, eu te agradeço demais. Quem já leu Os Garotos do Cemitério, me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Compartilha ele pros seus amigos. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito. Não deixe de me seguir em todas as redes sociais. Todos os links também estão na descrição do vídeo. Assiste esses dois vídeos. Estão aqui do meu lado que eu acho que eles podem te interessar. É isso. Beijo. Tchau. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.